E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto E hoje aqui vou mostrar pra vocês um gameplay do novo modo do Sunday Attack Que é o modo resgate Esse modo ele já lançou já tem um certo tempinho Só que eu não consegui gravar ele pelo fato que o servidor estava bem cheio E estava dando altos problemas e enfim né Foi e esperei um tempinho pra gravar aqui agora pra vocês Esse modo do Sunday Attack E ao decorrer do jogo, do gameplay Eu vou explicando como é que funciona E claro, jogar dos dois lados Desse modo resgate Porque pra quem não sabe o modo resgate ele é um modo versus Então é isso aí, eu vou procurar uma sala aqui E assim que eu entrar, já já eu volto Bom galera, entrei aqui numa sala Deixar pronto aqui Jogar aqui na equipe vermelha Primeiro né E bom, eu vou pausar o vídeo aqui Assim que começar eu já volto Bom, começou aqui né Como vocês estão vendo, eu estou jogando em equipe vermelha Eu tenho que proteger A Juju Salimene Eu não posso deixar o cara salvar A Juju E quem joga de policial tem que salvar A Juju Salimene Caralho Caralho Tomei um headshot já Foda também A demora Sai pra lá Aqui Nossa, o cara quer me camperar aqui Você tem certeza disso? Caralho Acabou a bala Os caras vão desativar mais um Desativaram o último Então assim Né, esse modo resgate Do Sunday Attack Ele é basicamente Um modo versus né Quando eu vi pela primeira vez Eu achava que seria um Um co-up né Alguma coisa assim do tipo Mas não O modo resgate Ele é Nada mais na menina Que o modo versus E o time imbecil Não faz a porra do objetivo Que é proteger a mulher Tá preocupando em matar os outros Meu Deus Meu Deus Tá tenso Ai time porra Então seja Quem joga de Terrorista né Na equipe vermelha No caso Tem que proteger A Juju Não pode deixar O pessoal salvar E quem joga de polícia Né Da equipe azul Tem que salvar A Juju Então é basicamente Esse É o objetivo Do jogo Eu só não entendo Até agora Por que Que eles utilizaram A Juju Saca Peranaca Do caralho Rapaz Nossa É o time agora Tá jogando direito Ou seja Objetivo De quem protege É Basicamente Proteger A Juju Né Gostosa Até o tempo Acabar Ai cara E claro No próximo round Próximo round Não Da próxima vez Vou jogar De equipe azul Pra vocês verem Como é que é Tentar ficar aqui Andando nesse lado aqui Toma Filho Filho da puta Cara Time Agora Tô jogando direitinho A sala encheu Agora o negócio Tá ficando legal Nossa Onde é que eu tô Tô indo Vai 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 Ai Filho da puta Nossa Sabia Cheio de sniper Ali Cara O sniper Do time Tá ali em cima Mas Lerdão Olha lá É possível Que ele não Vê o cara Ali Né Corre 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 Vocês podem ver Que o jogo Jogabilidade dele É bem simples Tá Não tem Nada de legal Nada de legal Não Nada assim De tão Super rendente Assim Jogar arma No chão É G É Lá Lá Peguei Snipe A toa Ah Vocês podem apertar É Pra Ressuscitar Instantaneamente Mas eu achava Que tinha que utilizar Algum tipo de item Mas não precisa Não E eu aqui Esperando Dar o respawn Todo noob Nossa Cara Além Se eu acerta Como assim Headshot Granada Me explica Isso Se eu acerta Aquela facada Lá Ia ser massa Deita aí Sai Sai malandro Ah O pessoal Tava andando Sozinho Porque a gente Já ganhou O jogo Ele tá Um a um Né E vamos Proteger De novo Agora Agora o bicho Vai pegar Nossa Véi Matei um No bar Corre 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 Ó Que da hora O cara gira Sniper Como se fosse uma 38 Tá ligado Tipo Não quer um Sniper No scope No scope Outro no scope Se bem que nem É muito difícil Donar um scope Aqui né Nossa Faquinha Faquinha Duelo de faquinha Nossa Que Que animal Cara Se matou Ai Costinha Filha da puta Nossa Cara Essa aí Agora foi hilário Malandro Se matou Nossa Ah Filha da puta Não Fica quietinho Aí Carrega Carrega Opa Corre Corre Tem um aqui Esse é bonito Nossa Véio Puta Que parou No bem Master Agora Consegui Passar Na frente Do cara E morrer Ainda Pro cara Agora Não sei Se o jogo Caiu O que Que pegou Nossa Nossa Que bizarro Caralho Que bizarro Caralho Esse foi muito bizarro Agora Cara Puta Que pariu Puta Que pariu Ficar por aqui Porque sempre tem uns Os Erroela Aqui O outro O outro Está ali Parado Vai É rapaz Esse Snipe Aqui Para que É uma Metralhadora Tá ligado Sai 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 Fica Empacando Aqui Eu sei Que você está Aí Atrás Ou Zé Vai Ai Ai É Vou Partir Para Juju Lá Porque Não está Dando Para Ficar Ali Não Nossa Galera Que está Com uma Bomba Que morre Morre Um Cinco Não Acredito Que eu Perdi No duelo De faca Porra Não é Impossível Acertar Uma faca Aqui É Coisa Mais Fácil Granada No respawn É Pá Hein Cara Caralho Machadinho Pegou De longe É Esse mesmo Que eu Vi Deita Aí Nossa Não fui eu Que matei Sério Dois Um Ganhamos E a Juju Morre Cara Que horrível Essa parte Bom Agora Jogar Aqui Do lado Da Equipe Azul Quando Começar Eu Já Volto Pronto Entro Aqui Na Equipe Azul E Lá Vamos Nós Ai Caralho Tá Com a bomba Ali Que sempre Cai Uns Bobão Ali Sai Malandro Sai Nossa Ops Capotei Meu Deus Cara Bom Agora O objetivo Para quem Joga De azul É Salvar Juju Salvar Gostosa E Eu Tô Mais Perdido Que Tudo Aqui Tô Andando Aqui No Meio Da Galera Mesmo Tô Nem Fudendo So Bolado Já Que Ninguém Tá Querendo Fazer O Objetivo Então Tenta Fazer Né Achiu Juju Para 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 Não Tô Acreditando Nisso Não Estou Acreditando Nisso Nossa Malu Qual os Caras Aqui Nossa Como Eu Subi Ali Sai Para Lá Caralho Sério Eu Não Estou Crendo Agora Ah Filha Da Puta Agora Estou Esperto Né Que Tem Alguém Fazendo Objetivo Do Jogo Né Cara Nunca Nunca Imaginaria Que fosse Tão Fácil Assim Tá ligado Fazer Assim Né O povo Tipo Dormiu O negócio Boom Bobão Ai 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 Eu vi Um Cara Como Como O cara Me dá Um Headshot Desse Cara Sendo Que o cara Tá Com Praticamente O mesmo Tipo De Arma Que É Uma Acá Falou Pra vocês Aí Fica aí Vamos ver Vamos ver se agora eu consigo desarmar todas de novo Ai Deita aí Time inútil Cara Ninguém do time Pra ajudar Aí Fica difícil mesmo Né Velho Olha aqui Você tá falando sério Que o cara não viu ali Você tá falando sério Mano Ah Só tem Camper Nesse bagaça Cara Time vermelho Só camper Mano Bom Graçado que os malucos sobem ali como se ninguém tivesse vendo isso Tá ligado Ai Nossa Meu Deus Que head foi esse Porra Eu tô sozinho No bagulho Mano Não tô acreditando que os caras vão deixar empatar ainda O hilário vai ser se deixar empatar o time perder ainda Isso que vai ser o mais hilário Tamo no jogo Puta que pariu Criatividade Mil Esse Oh Bobão Agora fica aí Ai Ai Acho engraçado que tipo Os caras sobem pra camperar Tá ligado E depois eles matam E desce Tipo Porra Pra que que você subiu então Se foi pra camperar Ah não Queria acabar Querendo acabar esse modo aqui rápido Que os caras Enrolando Olha lá Ah Pelo amor de Deus Olha o grito Olha o grito Outra ali Para Vai me dizer que a faca não pegou Essa faquinha aqui também Eu vou te falar Nossa Nossa Não Não Dentro de um copo Vou te falar Porra time Pelo amor de Deus É isso que é o foda Um time Não tem ninguém Pra ajudar Olha onde os caras do time Tá Acho que parece só eu Que tô fazendo o objetivo Tá ligado O restante Só quer saber de matar Tô falando sério Que não pegou Véio Aff Fimando Do céu Olha ali Tem um cara ali Véio Jesus Cristo Ah Se não morresse Também Vai pra puta Que pariu Tá boa Agora não deu Acá demora um século Pra recarregar A porra da arma Agora que a porra do time Começou os objetivos Ah Mas que desgrama De time Que isso Maluco Fimando Vai 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 Os caras enrolam pra fazer o negocio por ultimo né Mas é um ban de FTP mesmo Ganhamos Finalmente Tava demorando ganhar, viu, cara Pelo amor de Deus Bom, galera Esse aí foi o modo resgate Esse aí que eu tava querendo mostrar pra vocês O modo resgate Que é o novo modo do Sunday Attack Que é mais um vídeo Do DG Do meu canal, né, que é o update dos gameplays E bom, se você assistiu esse vídeo até o final Muito obrigado por assistir E falou, até a próxima Fui